Foi dinheiro a sâmã e acessível Que a ladenha e sumir-se a bebê Que o ará tem vida pela igreja Para o bruto é em fonte e vazão Que a ladenha e sumir-se a bebê Para o bruto é em fonte e vazão Que a ladenha e sumir-se a bebê Para o bruto é em fonte e vazão Música 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 Música